Um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam Quem és tu? Te perguntarão certo dia com ironia atrói Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz Eu sei quem és És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá És o leão maldaz Tu és Deus forte Amor Aleluia Sei quem és Excelça luz És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último Tu és o último És o primeiro E de Judá E de Judá És o leão Tu és o leão maldaz Tu és o leão maldaz E deudem Tu és o leão maldaz Tu és o leão maldaz As manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais Que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado Toda imprensa vai dizer, não se sabe pra onde e como Nem porquê, onde está tanta gente, vão procurar porém, ninguém vai ser achado Casas faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém Fábricas paradas e lojas fechadas, sem ser feriado Só quem não conhece a Bíblia, vai perder o seu tempo procurando em vão Enquanto isso o povo desaparecido já está em si Boa esperança boa, em suas asas leva-me pro céu Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando me encontrar com Deus Boa esperança boa, em direção do novo amanhã Já estou chegando à cidade de ouro, a minha cana E um anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima E tinha um grande alto muro todo de chasto Com doze portas e nas portas doze anjos E no meio da praça estava a árvore da vida Ali não há noite, nem luz, nem sol Porque o Senhor é a própria luz Muitos lares vão chorar, lágrimas de sangue vão se perguntar Porque somente a gente, se a casa da frente vazia ficou Sem querer acreditar, correrão para o tempo E só vão encontrar meia dúzia de gente céticos Chorando sua grande dor Só aí vão se dar conta do arrebatamento Um fato tão real, vão desejar a morte Do sul para o norte, e a morte estará presa Vão dizer para os montes, em total desespero Caiam sobre nós, mas a igreja querida Já estará na glória, descansando em paz Voa, a esperança voa Em suas asas, leva-me pro céu Se a vida aqui já não está tão boa Eu quero ir voando, me encontrar com Deus Voa, a esperança voa Em direção do novo amanhã Já estou chegando A cidade de ouro A minha cara O que há contigo, amigo? Que você anda abatido Cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus lhe estende a mão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Derrota Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória Saiba que não há vitória sem cor E se por causa de algum pecado O teu fardo se tornar pesado Troque pelo fardo do Senhor Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante do chão Se levante do chão Se levante do chão Pega a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tua vida está situada E mais parece uma cidade murada Derruba a muralha pela fé Não limite o poder divino Jesus disse no seu grande ensino No meu nome você pode tudo o que quiser Se levante do chão Se levante do chão Pega a sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante do chão Pega a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão 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 Eu queria voar Como uma gaivota E entrar pela porta Pela porta do céu E poder contemplar A mansão celeste Onde está o meu mestre Sempre a reinar Dormindo eu sonho Com as maravilhas Que existem no céu Guardadas separadas Para os fiéis Para os fiéis Aqueles que Cristo vai arrebatar Irão contemplar Ruas e rios De águas cristalinas Os anjos voando Nas nuvens divinas Feliz é aquele que Cristo vai arrebatar Eu queria voar Eu queria voar Como uma gaivota E entrar na porta E entrar pela porta Pela porta do céu E poder contemplar A mansão celeste A mansão celeste Onde está o meu mestre Sempre a reinar Sempre a reinar Eu queria voar Como uma gaivota E entrar pela porta Pela porta do céu E poder contemplar A mansão celeste A mansão celeste Onde está o meu mestre Sempre a reinar Não perca seu tempo Venha correndo Aceitar Jesus Ele é o caminho A vida e a luz E um dia essa porta Vai se fechar As horas se passam E a porta da graça Continua aberta Se a trombeta toca Essa porta se fecha E muitos chorando Vão se lamentar Eu queria voar Como uma gaivota E entrar pela porta Pela porta do céu E poder contemplar A mansão celeste Onde está o meu mestre Sempre a reinar Na seara do meu reino Vou trabalhar Vou trabalhar com coragem As novas novas do evangelho Vou pregando Ao perdido e pobre pecador Na seara Para quem quer trabalhar Para quem quer trabalhar Para mim e pra você Há serviço Há serviço a fazer Criança, homem ou mulher Não trabalha Não trabalha Quem não quer Na seara do senhor O salário é o amor Na seara do senhor O salário é o senhor O salário é o amor Trabalados Vou levando A mensagem de paz O salário é o amor Se Jesus hoje te manda trabalhar Pai depressa que a colheita perto está Muitas almas lá no mundo estão chorando Esperando quem lhes vai falar Não precisa preocupar-te com dinheiro Que o Senhor sabe cuidar dos seus obreiros Se Jesus te está mandando ir Ele mesmo cuidará de ti Na Ceará há lugar Para quem quer trabalhar Para mim e pra você Há serviço a fazer Criança, homem ou mulher Não trabalha quem não quer Na Ceará do Senhor O salário é o amor Na Ceará do Senhor O salário é o amor O salário é o amor Não desesperes Espera em Deus Que Ele vem Que Ele vem Te socorrer Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no Seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem Vem Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente No Seu amor E no Seu amor Alma cansada O Teu lamento Não resolverá A hora é triste A hora é triste Com fé insiste Deus Tu virá Se Teus momentos Trazem tormentos Te fazem chorar Deus Deus Te chama agora Ou vem Sem demora Em paz Descansar Oh, alma cansada Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus, confia somente no seu amor Olho para as flores e começo a pensar no poder do meu Senhor Este Deus que fez as flores e criou também E seu poder vai muito além Ele é o mesmo Deus que ajudou a Daniel Ele é o mesmo Deus que fez a terra e os céus Este Deus tem poder, este Deus é amor Fez a luz e as estrelas, grande é o meu Senhor Ele é o mesmo Deus que ajudou a Daniel Ele é o mesmo Deus que fez a terra e os céus Este Deus tem poder, este Deus é amor Fez a luz e as estrelas, grande é o meu Senhor Este ar que respiramos é o poder de Deus É prova que o Pai ama os filhos seus Ele fez o universo com maior amor Grandes são as maravilhas deste meu Senhor Ele é o mesmo Deus que ajudou a Daniel Ele é o mesmo Deus que fez a terra e os céus Este Deus tem poder, este Deus é amor Fez a luz e as estrelas, grande é o meu Senhor Ele é o mesmo Deus que ajudou a Daniel Ele é o mesmo Deus que fez a terra e os céus Este Deus tem poder, este Deus tem poder Este Deus tem poder, este Deus é amor Fez a luz e as estrelas, grande é o meu Senhor Amém 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 Cristo, minha razão de tudo Meu viver, minha vida Minha força réia Ele, a esperança da vida Nos garante a partida Para a vida eterna Tão humilde Tão simples e puro Garante o futuro Até o final E só perde O teu coração Não digas que não É o bem contra o mal Lembra A sua justiça Não tem as cobiça Nem pratiques o mal Seja Seja Garante o futuro Garante o futuro Até o final E só perde O teu coração Não digas que não É o bem contra o mal Tantos Que andam sem Cristo Não Quem sabem Que isto É um grande mal Peça Que a vida É só esta E que nada E que nada Mais resta Que engano É o bem contra o mal Fatal Tão humilde Tão simples e puro Garante o futuro Garante o futuro Até o final E só perde O teu coração Não digas que não É o bem contra o mal Eu vejo nas estrelas A mão de Deus No risco da criança A mão de Deus Na minha esperança A mão de Deus Em todo o infinito A mão de Deus Eu vejo nesta igreja A mão de Deus No meio dos irmãos A mão de Deus Em nossa redenção A mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Nas plantas e nas flores A mão de Deus Nos pássaros cantores A mão de Deus Na imensidão do mar A mão de Deus A mão de Deus Na Bíblia Sagrada A mão de Deus Na minha alma cansada A mão de Deus No tudo e no nada A mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Eu vejo nas estrelas A mão de Deus No risco da criança A mão de Deus Na minha esperança A mão de Deus Em todo o infinito A mão de Deus Eu vejo nesta igreja A mão de Deus No meio dos irmãos A mão de Deus Em nossa redenção A mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Nas plantas e nas flores A mão de Deus Nos pássaros cantores A mão de Deus Na imensidão do mar A mão de Deus A mão de Deus Na Bíblia Sagrada A mão de Deus Na minha alma cansada A mão de Deus No tudo e no nada A mão de Deus Eu vejo 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 a mão de Deus Por que matar A flor que nasce Por que negar Que um sorriso Te enfeite a face Por que viver Na solidão E permitir Tanta tristeza No teu coração Por que matar Se a vida É tão importante Por que a guerra Se ela dura Dura apenas um instante Por que mentir Se a verdade Ameniza a dor Se a eternidade É o lar De quem viveu o amor Por que virá Todo teu rosto A quem te busca De alma imersa Em tanto desgosto Por que viver Sem união Por que chorar Se é bem melhor Cantar uma canção Por que matar Se a vida É tão importante Por que a guerra Se ela dura Dura apenas um instante Por que mentir Se a verdade Ameniza a dor Se a eternidade É o lar De quem viveu o amor Por que descer O abismo escuro Se o infinito Te propõe Um céu bonito e puro Por que sofrer Por que sofrer Em teu desdém Se é mais suave Ser amado E amar também Por que matar Se a vida É tão importante Por que a guerra Amor Amor Tem ovelhas Que amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava Lhe faltava uma Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas Muitas ovelhas Mertidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Se em teu viver Existe um vazio E se não podes cantar Como os que cantam pra Jesus Não te detenhas Não chores, meu amigo Cristo transforma As trevas em plena luz Feliz serás Jamais verás Tua vida em pranto Se brindar Feliz serás Se ao Senhor Teu coração Entregar Contempla agora As bênçãos de Cristo Quando em sorriso Tuas lágrimas Ele vai Transformar Pra sempre guiará Os teus caminhos E com amor Ao céu Ao céu Te levarás Feliz serás Feliz serás Jamais verás Tua vida em pranto Se brindar Feliz serás Se ao Senhor Se ao Senhor Teu coração Em torre Em torre Teu coração Em torre Deu coração Em torre Não há amor igual ao Teu amor, Senhor Pois deste o Teu viver por mim um pecador Incomparável és infinito em amor e poder Não há amor igual ao Teu amor, Senhor Pois deste o Teu viver por mim um pecador Incomparável és infinito em amor e poder Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em Tua presença, Senhor Não há amor igual ao Teu amor Pois deste o Teu viver por mim um pecador Incomparável és infinito em amor e poder Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em Tua presença Doce amor que me resgatou Doce amor que me faz feliz Hoje sou livre pra voar Mas só quero estar em Tua presença, Senhor Tua presença, Senhor Uma cruz para o meu salvador Uma cruz para o meu salvador Madeiro lavrado com pregos cravados Pesada ficou Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça, Senhor Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz Por mim e por ti Foi feita assim, a cruz do Salvador Perante Pilatos, Jesus foi levado Perante Pilatos, Jesus foi levado Daqui eu sou Daqui eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita assim, a cruz do Salvador Padeiro lavrado com pregos cravados Pesada ficou Chegando ao Calvário pregaram na cruz O meu salvador O meu salvador Com a coroa de espinhos Com a fronte sangrada Ao Pai suplicou Transpassado de dor Ficou O meu salvador As três horas da noite As três horas da tarde Inclinou a cabeça E ali expirou Foi feita assim, a cruz do Salvador Padeiro lavrado com pregos cravados Pesada ficou Foi feita assim, a cruz do Salvador Radeiro lavrado com pregos cravados Pesada ficou E ali expirou Pesada foi feita assim, a cruz do Salvador Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobra os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás neste lugar Deixar contigo é bem melhor Oh, Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Ainda que Perdoa-me, Jesus, eu tenha que chorar Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me, Jesus, eu tenha que chorar Eu que às vezes não consigo nem falar Perdoa-me, Jesus, eu tenha que chorar 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 Olhando este mundo ele viu Grande multidão Andando sozinho Sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha Cravada na cruz Quem passou por ele Sentiu compaixão A rosa murchando, sangrando Espaindo em dor Espaindo em dor Perdendo a dor Sem respiração Mas o seu perfume se apega A mão que a esmagou E quem a feriu Concebeu perdão Agora seu sangue vertendo Caindo no chão Três dias morrendo Três dias morrendo Oh, que solidão No terceiro dia o mundo Encheu-se de flores E a rosa vermelha De novo brotou Jesus é o lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor Uma flor Agora seu sangue vertendo Caindo no chão Três dias morrendo Oh, que solidão Oh, que solidão No terceiro dia o mundo Encheu-se de flores E a rosa vermelha De novo brotou Jesus é o lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor Jesus é o lírio dos vales A rosa de Saró A rosa de Saró Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Se você quiser Será uma flor Um grande jardim Você quiser Se você quiser Então Se você quiser Obrigado.